E aí galera, começando mais um vídeo aqui pessoal pra vocês E aí como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim Com a gente está tudo bem, né Jonas? Aham Estamos sim pessoal Agora começando esse videozinho aqui, nesse finalzinho de tarde de domingo Eu estava em casa pessoal, eu e mãe, pai, só de casa mesmo Estava assistindo o jogo pessoal aqui agora Que eu e meu pai gostam bastante Que é a final pessoal que está tendo agora O Flamengo e São Paulo Aí acabou o primeiro tempo pessoal, está no intervalo no caso do jogo E eu e meu irmão estaremos lá para o curral para estar aprendendo os bezerros Aquela rotina de toda tarde Certo pessoal? A gente passou o dia mais de boa em casa hoje Aí só tem esse compromisso agora, o finalzinho aqui De estar aprendendo os bezerros, como vocês sabem Para você já aprende, deixa no curral Para amanhã, pai, está tirando o leite aí, se Deus quiser Tem um dos bezerros aqui, o mais velho no caso que está tendo pessoal Esse daqui que já está apartando já Cadê? Está mostrando aqui Esse pintado aqui Ele está até com anel de esmame Que a vaca já está apartando a mãe dele Beleza? Aí está só um resto de desgoto Pessoal, depois meu pai... Desgoto não, né? O resto do leite Aí depois meu pai desgota Não é para ir secando o... Beleza? Aí já está soltando o cercado Com anel de esmame é quando acabar de apartar Aí pode tirar o anel Beleza? Aquela chupeta que a gente chama aqui Né? No ladozinho que está mesmo Agora já é umas 4h50 Né? O dia hoje passou meio assim pessoal Sempre... É com solzinho assim pouco Sempre aquela quenturinha Aí vinha um sereno de chuva Passava Né? E assim passou o dia Ou seja Só final de inverno Né? O verão já está aí Batendo na porta praticamente Né? Isso Primavera Né? E é isso aí gente É... Para amanhã pessoal Serviços para amanhã que vai ter Se Deus quiser Vai começar a arrancar batata amanhã Né? Aquela batata que vocês já acompanharam No vídeo ali Eu indo buscar Pra estar cozinhando em casa Né? Já vai estar vendendo já Graças a Deus Né? Já organizamos o trabalhador Pessoal Vamos ver se eles vão vir amanhã Pra estar tirando rama E ir arrancando a batata No caso Amanhã vai ser a segunda No caso né? Vai estar começando a arrancar batata Aí no caso já é pra organizar Pra terça Né? Na terça-feira Quando o carreiro vai vir Buscar essa batata Aí amanhã de manhã Pessoal Provavelmente Eu não vou estar aqui no meio Eu vou estar Eu vou na escola né? Pra escola Aí só a tarde né? Que eu vou vir aqui ajudar Fazer alguma coisa aí E tá gravando o vídeo pra vocês Tá certo? Agora se causa algum trabalhador Não vim né? E eu tiver em casa ainda Aí eu vou ficar aqui ajudando o pai Né? Só tipo faltar um dia Na escola Não pessoal Se passar alguma coisa Alguma atividade Né? Pessoal pega depois Com os colegas E dá tudo certo Tá bom? Mas Eu acho que os trabalhadores Vai vir tudinho Né? Que é bem complicado lá Pessoal Do mato todo Tem que estar tirando a rama primeiro Virando a batata Vai organizando Eu não sei se é 24 É 25 caixa De batata Né? Que vai estar Arrancando lá Primeira vez Tá bom? É o seguinte Já chegamos aqui no curral já Tá abrindo a porteira aqui Pra gente passar Abrir Dos porteira E a cancela Pra não buscar os bezerros Certo? Ai gente Vou buscar aqui a raçãozinha Que tem aqui Com os bezerros Pra pegar aqui Minha farela Hoje é meio dia pessoal Meu pai veio aqui A gente tem as vacas Né? Colocar a farela delas Aí deixou esse restinho Aqui pro bezerro Tô colocando aqui nos coxos Né? Que ele já tá acostumado Já a vaciar todo dia Vindo aqui a cancela Do curral Bora Bora Aqui dividindo em dois coxos Só um pouquinho mesmo É só um pato do bezerro Pessoal que tá aí agora Né? O pato maior Era assim Aí o outro tava lá Todo pessoal Pessoal de pato Aí tu vai pra gente buscar Né? Não Aham Dá o celular por favor Vai lá buscar ele pra gente Devagarzinho mesmo Jônia gosta Tá vindo comigo toda vez Prender eles Calma Calma Estão espantando os bezerros Ele tá indo por longe Parece que os bezerros Estão espantados ali É perigoso quebrar a cerca ali No canto mais fraco que tem Olha como é que tá Chama Já vão rodear aqui já Ó Já chegaram aqui dentro do curral Estão acostumados bem Finalzinho de tarde Mas logo que tá escurecendo Com o teto nublado Aí pronto Eu não achei que isso escurece Mim Acha aí A minha cansada por favor Aqui ó Tem esses quadros Que meu pai tá tirando Ele tá tirando de bem mais Um dia desse atrás Como todos sabem Mas um dos bezerros Já partou Né? Um dos que tinha É Aquilo agora tá apartado Também Só tem esses quatro Novos Mas o acai tá parando Daqui um dia Outras que tem Daqui alguns meses Não sei direito Também Né? Aí sempre é assim Pessoal Outras aparta Outras pare Não é pra tá tirando o leite delas Só que no farelo Daqui a pouco eles vêm lá do tambor azul Aí eles vão comer também Aí pessoal Aí pessoal Como eu já tinha explicado Também no inverno Sempre lavava aquela casinha ali Sempre lava ainda Né? Mas como agora ó Não tá chovendo Pessoal Acaba assim o tempo de inverno Mais pesado mesmo Aí vocês podem ver Que aqui tá enxuto direto Ó No seco aqui na terra Aí eles preferem Tá dormindo nesse lugar Do que lá dentro Pessoal Que é quente demais Né? Na parte do verão Agora quando aqui tem muita lama Como vocês acompanharam Nesse inverno que teve Aí sim A casinha lavada lá Eles só ficam lá Mas do jeito que tá aqui Eles preferem tá É Nesse Espaçozinho aqui Né? Que é a real natural deles mesmo Não é isso? Aí não sei que eles comam aqui Agora a ração Eles comem ali também Né? E a gente já vai tá indo pra casa já Tá assistindo o resto do jogo Não é isso, Jona? É Como é que tá o E o jogo? Tá com a Dani? 1x0 São Paulo Esqueça Não é não Vamos ver né pessoal Resultado O que é que vai dar Tá aqui fechando a porteira Pois é isso aí gente Voltando aqui pra casa agora Subi a serra Né? Tem a ladeira aqui Pra subir pra chegar em casa Também que é bem de boa a ladeira Não é isso? Tá aqui no curso Tá finalizando aqui o vídeo Pra vocês Olha quem que tá acompanhando aqui Uma largada Se a pessoa encostar nisso aqui Deus me livre Tarde e pô Queima pessoal Né? Então é isso aí gente Fiz aqui um videozinho simples Pra vocês Demonstrando Né? Como vocês sabem Nossa rotina aqui Né? De todos os dias De todos os dias Tardezinha Né? Essa tarde e domingo Como eu falei pessoal Provavelmente amanhã Vai tá atirando a batata Se Deus quiser na roça Né? Na medida do possível Vou tá gravando o vídeo pra vocês Pra vocês acompanhar tudo Tá bom? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo do bezerro Aqui a gente prendendo Eu com o meu irmão Né? Colocando a raçãozinha desse Se não acostumado Amanhã pessoal Logo cedo meu pai vem Tira o leite das vacas Né? E assim é Nossa rotina diária Tá certo? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo mesmo Você que tá chegando Já se inscreve Deixa o like Compartilha o vídeo Ativa o sininho de notificação Pra você receber Toda notificação De vídeo de futuro Né? E é aquele negócio Pessoal Se você tiver alguma dúvida Aí Se você quer saber De alguma coisa Né? Que a gente faz aqui Que vocês não entendem O que a gente fala Pode perguntar nos comentários Né? Que eu vou tá fazendo Um videozinho curto Pessoal Tentando explicar Né? A sua dúvida Que a sua dúvida Pode ser dúvida De outras pessoas Né? E eu vou tá respondendo Beleza? Então é isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu